Boa tarde. Boa tarde. Os motoristas de aplicativo pedem mais segurança e menos taxas cobradas pelo poder público e plataformas. Os condutores, Nayara, são contra o aumento do valor da corrida para os passageiros. Pois é, Lúcia. Tem um outro aumento também, que eles são contra o aumento do combustível. A categoria realizou um protesto nacional e teve também aqui em Mato Grosso. O protesto começou em Cuiabá, na Praça das Bandeiras. Seguiu pelas avenidas Historiador Rubens de Mendonça, do CPA, Tenente-Coronel Duarte Prainha e 15 de novembro no Porto. Passou pela Ponte Júlio Miller, aqui em Varzagrande. Seguiu pelas avenidas Dafeb, Couto Magalhães e Filinto Miller, até chegar aqui no Aeroporto Internacional Marechal Rondon. É uma manifestação nacional. O país inteiro, o Brasil inteiro, hoje está parando, lutando por uma só voz, motorista de APP. Uma das bandeiras nossas levantadas é a segurança em geral no Estado. Aumento abusivo de combustível é, digamos, não a taxação que Varzagrande está próxima a este ano, a aprovar na Câmara, junto com o Cuiabá, que já está em lei, a taxação em cima do motorista de aplicativo no valor de R$ 165. Estamos dizendo não, não aceitamos caixa tributária. Pedimos segurança para os motoristas, pedimos não a taxação, até 55%, que todos os APPs estão pedindo a cada corrida que cada motorista faz. Essa é a nossa bandeira hoje. O Sindimap, vindo para a rua, pedindo licença para Cuiabá, para Varzagrande, deixando o seu recado, dizendo não. Vocês estão pedindo, junto às plataformas, aumento do valor da corrida também? Sim, nós queremos quebrar essa taxação, que a cada APP cobra 12 motoristas, até 55%, 60% 12 motoristas. Aí nós queremos reduzir isso aí. Mas sem aumentar para o passageiro? Sem aumentar, claro. A cada categoria, lutar, diminuir essa taxa, porque nós, motoristas, conseguiríamos manter o nosso carro, ir para a rua, levando o transporte de qualidade bem melhor, como nós estamos fazendo, por um preço menor. Basta os APPs diminuírem essa taxa abusiva, sem aumentar um centavo, porque é o que eles estão querendo fazer. Aumentar a 10 centavos o quilômetro rodado. Isso vai sobrar para o bolso de cada usuário do motorista da APP. Muito obrigado pela entrevista, só para a gente ter uma noção e uma dimensão desse protesto, dessa manifestação. Entre as duas cidades, Cuiabá e Varzagrande, existem hoje 13 mil motoristas de aplicativos. Eles trabalham para seis plataformas principais, Uber, Pop 99, Urbano Norte, Urban, InDrive e Donacar. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Benedito Costa, Antônio Carlos Silva para o Jornal do Meio Dia.